Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo ótimo, nem que eu desgambeada assim. Mas se eu não fizer esse vídeo hoje, eu não sei quando que eu consigo fazer ele, tá? Minha vida é sempre uma correria, mas por fim isso não é interessante agora. O vídeo de hoje, gente, é um review, tá? Sobre o celular novo que eu comprei, como eu prometi pra vocês no último vídeo. Então eu vou estar explicando pra vocês o de porquê que eu escolhi esse celular, tá? Quais são as funções dele, o que ele tem, o que ele tem de diferente, né? Onde foi que eu comprei, todos os detalhes pra vocês. Então, senta que lá vai em história. Eu pensei primeiramente em comprar uma GoPro e um celular mais baratinho. Porém, eu olhei o preço da GoPro e praticamente era o preço de um celular. E às vezes tem celular que tem a câmera tão boa quanto uma câmera. E além da praticidade, né, gente? Você tá às vezes no lugar, é só puxar o celular e pronto, né? Então não adiantava comprar um celular qualquer. Eu precisava de um celular bom, mesmo porque eu tenho conta em outras plataformas também. Quem quiser me seguir, segue lá. E eu precisava, então, de um celular que atendesse essas minhas necessidades, tanto na qualidade de imagem como também de som. Então, tem muitos celulares bons do mercado. Porém, eu optei por um desses três aqui. Eu só não sabia direito a qual deles escolher. Então, eu vou dizer mais ou menos o que eu tava pensando sobre eles. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de coisas diferentes. Então, uma das minhas opções era o folder. Porém, que tanto, todavia, eu achei o folder, assim, um pouco grande, assim, para as minhas necessidades. Eu gosto de uma coisa, assim, menor, mais compacta. E eu acabei me acostumando muito com esses celulares flips, né? Então, eu pensei no Motorola ou no Samsung. Porque os dois são flips. Tem praticamente a mesma configuração, mesmo Android, mesmo tudo, né? E esse vermelho da Motorola está a coisa mais linda. Porém, tanto, todavia, a minha última experiência com o celular da Motorola foi pior do que com a da Samsung. Então, minha traumatizada, eu fiquei com o pé atrás com os celulares da Motorola. Então, eu resolvi dar mais uma chance à Samsung, que eu já tô acostumada, e, nessa, no caso, para a Samsung flips, né? Então, lá vou eu de novo com o Samsung Flip 5. Então, vamos ao que interessa, gente. Depois de uma compra online, demorou 24 horas para chegar, o meu Galaxy Z Flip 5, tá? Na cor pink. Eu comprei ele de 256 GB, mas tem dele até de 516. Mas 256 já me atende às necessidades. E eu vou estar agora abrindo para vocês darem uma olhadinha. É lógico que eu já abri esse celular, mas eu vou estar mostrando para vocês direitinho como é que ele vem, detalhe por detalhe. Então, aqui nós temos uma caixinha, tá? Que dentro dessa caixinha vem um cabo, tá? Vem também a parte de manuais e etc, né? E aquela famosa chavinha, cadê a chavinha? Tá aqui, ó. Aquela famosa chavinha, né? Para a gente poder trocar ou colocar, no caso, né? O nosso SIM card, né? Que é tipo da Vivo, da Clara, esses SIM cards da vida. Mostrando melhor o cabo para vocês, gente, é aquele cabo tipo C nas duas pontas. Não vem com carregador, somente o cabo. Então, é importante, tá? Vocês terem um carregador que carregue com essa entrada tipo C, tá? Isso é igualzinho ao outro Flip Z3 que eu comprei. Era da mesma forma. Não vem carregador. Vamos aguardando de volta, né? Os nossos itens. Vamos para a parte mais importante, então, que é a do celular, tá, gente? E tirando, né? Essa parte, nós temos, então, a parte do celular, tá? Que vem enroladinho nesse papel preto aqui. Que tem como se fosse uma fita adesiva, que ela gruda e desgruda, tá? Então, se você quiser um dia revender o seu celular, dá para usar a mesma capinha original. E, então, aqui está o nosso querido Z Flip 5. E agora, eu vou estar mostrando para vocês os detalhes desse celular e comparando com o nosso antigo, que está bem ali. Eu já mostro para vocês. Começando falando um pouquinho do Z Flip 5, Uma das coisas que eu mais gostei nele é por causa dessa tela aqui, que eu vou ligar ele agora e vou mostrar para vocês o porquê, tá? Ele é bem parecido, em outros detalhes, com o próprio Samsung Z Flip 5. Tá vendo, ó? A diferença é que esse aqui é lilás, esse aqui é cor de rosa. Os dois, praticamente o mesmo tamanho. Não vi muita diferença na questão de tamanho, tá? Mas ele tem diferenças que são bastante importantes. Ah, lógico, Camila, a questão da tela. Não, gente, não é só na questão da tela, tá? Um diferencial que esse celular tem do Z Flip 5 é que, como eu falei, fiz no vídeo anterior, o Z Flip 5, ele tem esse vão muito grande, que cabe uma moeda, que cabe um cartão, que facilmente pode estragar o seu celular em caso de engano, né? Se você colocar ali no bolso, né? Que nem aconteceu comigo, né? Já o Z Flip 5, eles querem ser amigos, gente. Eles têm um imã, né? Esse celular, eles têm um imã. Imados. Imados, eu acho. Vamos por separadinhas, se quiser terem briga. Vamos, fica aí, filha. Olha a diferença, gente, do Z Flip 5, o vão do Z Flip 5, do Z Flip 5, gente, o Z Flip 5, rola e rola a língua aqui. Tá vendo a diferença? Não tem jeito, não, gente. Eles querem casar, querem ter filhos, por fim. Mas essa aqui é a diferença, tá vendo? Ó, ó a diferença dos vãos. Então, ou seja, né? É uma diferença grande. Aqui não permite tanto entrar cartão, ainda pode até entrar, mas é um vão assim bem pedidinho. Já isso aqui é enorme. Agora, vamos ver um pouquinho da diferença entre eles, tá? Olhando assim. Ah, esse aqui, a câmera, ela fica em pézinha aqui, ó. E esse aqui, a câmera fica deitada. Esse aqui, eu não gostei da câmera estando deitada. Depois eu vou mostrar o porquê, tá? Mas, por fim, os dois são do mesmo tamanho, mas o que faz total diferença, além da história do vão, que é muito importante, tá vendo, ó? É essa telona incrível, maravilhosa, do Z5. E o que é melhor de tudo, gente? Ela não é só uma telona, tá? Ela é uma telona funcional. Como assim, Camila, uma telona funcional? Vou explicar agora as funções que veio de fábrica, tá? Bem, primeiramente, gente, eu consigo ver minhas notificações por aqui. Não só ver minhas notificações, como eu também consigo abrir elas e ler elas, tá? Então, o que que acontece? No outro, eu só conseguia ver a notificação. E se eu quisesse ler, eu tinha que abrir o celular pra poder ler a notificação. Outra coisa interessante aqui, peraí que eu vou digitar a minha senha e aí eu já volto. Outra coisa interessante também, é que você tem acesso a funções básicas, por exemplo, o calendário, a temperatura, os alarmes que você coloca de manhã. Há apps que são bem, que são mais usados, né? Porque eu tenho ideia de Netflix, mas eu não posso Netflix, porque eu não assisto Netflix no celular. Tá vendo? O telefone mesmo, de si próprio. Aquele negócio de saúde, né? De rotina de saúde. E ainda o timer, ou seja, são as principais funções, assim, né? Mas, Camila, você vai conseguir utilizar sem abrir o celular? Consigo. Isso que é o diferencial. Então, vou mostrar pra vocês. Eu tô tremendo um pouquinho, que eu tô usando o celular do meu marido. Ele não tem uma função muito boa de estabilidade, né? Estabilidade, gente que fala? Não sei como é que fala isso. Mas, por fim, ó. Eu consigo ver minhas mensagens de WhatsApp. Não só ver elas, mas eu também consigo responder sem abrir o celular. Tá vendo? Eu tenho o YouTube. Eu consigo assistir vídeos no YouTube sem precisar também de abrir o celular. Então, só clicando aqui, né? É... Eu consigo ter acesso à imagem inteira aqui no celular. Então, também é muito legal. Tenho o mapa, né? Então, eu consigo seguir o GPS sem precisar de abrir também o celular. Então, eu achei muito interessante isso também, né? Consigo não só ver mensagens, mas também se eu precisar de responder mensagens, eu também consigo responder as mensagens, né? Além da função do telefone, tá? Que eu também consigo não só ligar, como como posso digitar o número aqui da pessoa. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, eu consigo fazer a ligação sem precisar também de abrir o celular. E isso, gente, são funções muito importantes, porque você acaba aumentando a vida útil do aparelho. Como eu falei pra vocês, só o fato de ficar abrindo e fechando o aparelho, ele já pode acabar causando um estrago, né? Então, isso aqui é muito interessante. E é lógico, né, gente? Tem a funçãozinha aqui da câmera, né? Peraí, vamos abrir a câmera aqui. Ah, é arrasta. Tô que nem o pessoal do YouTube arrasta. Tem também a câmera, tá? De frente dele, pode fazer vídeo, pode fazer foto. Tá vendo, ó? E tudo, gente, com a câmera fechada, certo? Com o aparelho fechado, certo? Opa, tinha uma foto minha mesmo. Então, foi por isso que eu decidi, tá? Dar mais uma chance ao Z Flip, né? Além, claro, né, gente, que eu uso muito o celular pra fazer gravação de receitas, coisas nesse sentido, e assim eu não preciso nem de um pedestal, entendeu? Porque justamente por ele ser flip, ele ficar na posição que eu quiser, eu consigo fazer vídeo sem precisar de um pedestal. Então, pra mim, isso já vale muito a pena. E é lógico, né, gente? Essa parte do vãozinho que eu falei pra vocês, esses detalhes dele, dessa telona dele, tudo isso, assim, realmente me fez me apaixonar por esse celular aqui da Samsung. Embora muito parecidos, tá? O Flip 5 é Android 13, tá? E ele é esse aqui, da Snapdragon 8, né, geração 2. Então, dizem que é muito bom. Eu não jogo joguinho, então, assim, eu não tenho muita noção, entendeu, dessas partes, assim, de processador, dessas coisas, assim. Mas, pelo que eu sei, esse aqui é da última geração. Então, acredito eu que eu não terei tantas dores de cabeça com esse celular. Na parte de dentro, gente, eu não vi nada, assim, de diferente. A função de câmera é a mesma, entendeu? Os apps que ficam, como antes, são postos no celular, é o mesmo. Então, com o celular aberto, eu realmente não vi diferença nenhuma. Gente, eu também não posso negar que o acabamento desse celular, ele é muito bonito também. Tá vendo que ele é todo, assim, meio prateado, meio assim. Então, eu achei ele também ser a coisa mais linda também. Esse acabamento dele aqui, gente. Chega a brilhar. Já o outro, ele não tem. Tá vendo? Ele é fosco. O outro é fosco. Esse aqui, ele é todo brilhosinho, assim, ó. Parece um espelhinho, assim, ó. Mesmo esses celulares da Samsung sendo super, mega, blaster, resistentes, Eu recomendo comprar uma case, uma capinha de celular, tá? A capinha de celular vem assim, não vem com o aparelho. Eu tive que comprar essa parte da de silicone, tá? Só que ela é falha porque aqui, ó. Ela não tem nenhum vidro. Então, você acaba deixando esse vidro exposto. Então, o que eu recomendo? Vocês comprarem um protetor pra essa tela de fora também. E utilizar a capinha de silicone. Porque, tudo bem, eu vou falar. Esse celular aqui, o velhinho, ele caiu um bilhão, trilhão, trilhão de vezes no chão. E nunca quebrou nada. Nunca. E olha, quando eu falo que ele caiu no chão, meu filho, ele caiu de verdade, sabe? Assim, sai quicando, rolando, sabe? E ele foi um guerreiro, sabe? Ele não quebrou nada do vidro, tá? Esse aqui, eles falam também que não quebra nada do vidro. Mas, eu não sei. Eu sou da moda antiga. Eu prefiro colocar capinha em tudo. Gente, o vidrinho que eu comprei pra colocar na tela de fora, foi esse aqui, tá? Ele vem com todo o kitzinho. E eu comprei ele vidro mesmo. Ele é muito prático de colocar. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu coloco. Ele vem com esses mini paninhos, né? Eu venho com um molhado e um seco. Eu gosto de passar primeiro molhado, depois eu passo o seco. Tá vendo? Pra tirar toda a poeira e marquinha de dedos da tela. Depois eu venho com a versão seca. E seco a tela. Na câmera. As laterais. Depois eu venho com o vidrinho aqui e só jogo ele aqui em cima. Meço bonitinho e coloco ele aqui em cima. Prontinho, gente. Vidro colocado, agora eu só pôr a capinha por cima. Prontinho, você vai devidamente protegido com sua capinha. A capinha por conta mais bonita. Mais robusta, mais gostoso de pegar. E é isso, gente. Então, gente. Desculpa a voz. Tô um pouquinho resfriada. Eu não sei aí no Brasil, tá? Mas esse celular aqui, ele não tem entrada pra cartão de memória. Tudo que fica gravado nele, fica gravado na memória interna. Ou então tem que subir pra nuvem. Ele também só tem entrada pra um SIM card. No Brasil, a gente tá acostumado a ter entrada pra dois, três SIM cards. Já vi até de cinco. Mas esse aqui é só um SIM card mesmo, tá? Então é isso, gente. É um ótimo celular. Eu gostei bastante, tá? Principalmente das funções na tela. Camila, mas por que você não compra um celular normal? Eu não compro um celular normal porque o Flip atende a minha necessidade de não precisar de um pedestal. E por isso ser portátil, pequeno, carregar pra onde eu quiser. Então eu realmente gostei. E por isso que eu comprei Flip novamente. Mas eu realmente recomendo. Eu não sei quanto que vai durar. Mas que é bom, é bom. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do site aonde eu comprei esse celular, tá? O que eu acho mais legal é que eu não precisei de dar entrada nenhuma. Eu simplesmente comprei o celular, coloquei os dados, mexi tudo bonitinho. E você vai pagar o valor mensal que você escolher. Nesse site, ele basicamente faz uma pesquisa pra você aonde é que tem os planos mais baratos. Porque assim, aqui você compra o celular já, tipo, dá claro, já dá vivo, né? Então aqui ele oferece a internet, tipo, 150 GB de internet por 41 por mês. Né? 100 GB por 26. Aí nesse caso aqui eles pedem um depósito, né? Então, isso que é o legal desse site, gente. A maioria não pede entrada, né? Chama de depósito. O meu plano foi esse aqui, ó. Ilimitado, 40 GB por mês. A gente vai mandar mensagem de texto, fazer ligação, né? Infinitamente. Pagando apenas 40 GB por mês, né? Já o aparelho com a operadora juntos, tá? Então você vai alojar os dois juntos. Aqui são alguns detalhes, né? Algumas coisinhas que você quiser comprar extra pro seu celular. Eu não comprei nada disso, tá? Tô só mostrando pra vocês como é que faz a compra. Cliquei aqui no continuar na sexta. Aí ele vem falando aqui, tá vendo? Sem nenhuma entrada, eu vou pagar 40 por mês. E free delivery, né? Ou seja, não tem que pagar também pelo delivery nada. E mais uma vez, eles oferecendo extras pra você comprar. Só lembrando, tá? Que esse site aqui se chama affordable mobiles. Aqui, gente, é a parte de seguro dele. Você tem o silver, o gold e o platinum. No caso, eu fiz o gold, tá? Ele protege contra acidentes, né? Contra coisa de líquido, né? Se derrubar, embora você lá é a prova d'água. Há problemas mecânicos do celular, a roubo, né? E a perda acidental. Desculpa, eu fiz o platinum, no caso, né? Que cobre tudo. Pagando apenas 3 libras a mais no mês. Ou seja, em vez de eu pagar 40 por mês, eu vou pagar 43 libras por mês. Mas pelo menos, se me roubar um celular, se o celular quebrar, quando você qualquer negócio com o celular, ele tá protegido, entendeu? Então, isso eu também achei muito importante. Quando você compra um celular desse nível e nesse valor, seguro é imprecedível. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Peço desculpa pela minha voz. É que mais um resfriado. Eu peguei. Mas espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se eu esqueci de alguma coisa que é muita informação, é só me mandar mensagem que eu respondo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.